Vamos ouvir a história? Vamos ouvir. Então vamos lá. Domingas do Paraíso. Foi uma menina que nasceu de pais, assim, muito pobres, numa aldeia que se chamava Paradiso. Perto de Florença, Domingas, apesar assim da pouca idade, sempre serviu à mãe de Deus. Durante todos os dias da semana, por honra à Nossa Senhora, ela jejuava. E no sábado, dia de Nossa Senhora, ela pegava toda aquela comida que ela havia economizado e dava aos pobres. Ainda no sábado, Domingas, saía pelos campos a colher flores, quanto podia, para enfeitar uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo que ela tinha em sua casa. Um dia, Domingas estava, assim, na janela de sua casa. Ela tinha dez anos de idade, mais ou menos. Quando ela avistou lá na rua, uma senhora, assim, de uma aparência bela, do lado, assim, de uma criança, pedindo esmolas. Domingas, a Domingas não aguentou. Prontamente, ela foi à sua pequena dispensa, pegou um pedaço de pão para dar aos pobres. Mas, de repente, sem que a porta da casa dela se abrisse, aquela senhora de boa aparência e a criança que estavam mendigando lá na rua, estavam dentro da casa de Domingas, assim, bem do lado dela. Domingas era uma menina esperta que só vendo. Ela logo percebeu que, assim, nas mãozinhas do menino, havia feridas e, também, assim, do seu ladinho, um machucado. Então, ela virou para a senhora e falou assim, quem machucou esse menino assim, desse jeito? Aí, ela falou, aí a senhora respondeu para ela, assim, foi o amor dele pela humanidade que o feriu. Domingas, assim, encantada, mas encantada com a beleza e a modéstia daquele menino, voltou o seu olhar para ele e perguntou assim, olha, os seus machucados estão doendo muito. O menino respondeu apenas com um sorriso. Bom, a bela senhora com o menino se dirigiram até a imagem de Nossa Senhora que Domingas tinha o costume de enfeitar. E a senhora perguntou assim, Domingas, quanto vale? Por que você enfeita tanto essa imagem de Nossa Senhora? Ela disse assim, porque eu amo muito Jesus e Nossa Senhora. Eu, tudo que eu peço a ela e a ele, eles me concedem. Então, eu tenho um amor, mas tão grande por Nossa Senhora, e um amor ainda maior pelo seu filho, que a única coisa que eu posso fazer para os dois é enfeitá-los. Então, a senhora falou assim, olha, Domingas, ame, ame sempre Nossa Senhora, ame sempre a pessoa de Jesus, recorra sempre a eles e nada vai lhe faltar, nem aqui na terra e nem no paraíso. Bom, enquanto elas conversavam, Domingas percebeu um cheiro de um perfume que ela ainda não tinha sentido em toda a sua vida. Que perfume é esse? De onde vem esse perfume? Quero comprar, nem um pouquinho que seja, porque esse perfume me acalma tanto. Aí a senhora falou assim para Domingas, ô, Domingas, esse perfume não se compra com dinheiro. Esse perfume que você está sentindo, se compra com fé, com amor e doação. Depois, Domingas, pegou um pedaço assim de pão para dar ao menino. Aí aquela bela senhora falou assim, olha, esse meu filhinho aí não se alimenta de pão, ele se alimenta de amor. Se você quiser vê-lo feliz, diga que ama a pessoa de Jesus para você ver. Ah, Domingas não perdeu tempo. Começou a dizer, ah, eu amo Jesus, eu amo Jesus. E aquele menino começou a rir, ele foi rindo, rindo, ria as gargalhadas que chegavam a rolar no chão de tanto rir. E ainda rindo, o menino perguntou assim para Domingas, Domingas, você ama mesmo a pessoa de Jesus? É fácil, perdidamente. Eu amo Jesus de manhã, eu amo Jesus de tarde, eu amo Jesus de noite. Toda a minha vida é voltada para esse amor de Jesus. E eu tenho tanto medo de decepcioná-lo e perder a graça de um dia poder contemplar-o frente a frente. Aí o menino sorrindo falou para Domingas assim, Domingas, faz o seguinte, ame, ame sempre, porque o amor vai ensinar a você a fazer tudo o que você precisa fazer para merecer sempre a atenção de Jesus. E foi aí que Domingas percebeu que aquele perfume que ela estava sentindo vinha das chagas do menino. É, das feridas do menino é que saía aquele perfume. E foi aí que tudo mudou. Aquela bela senhora se transformou numa grande rainha com uma coroa esplendorosa. O menino se tornou mais brilhante do que o sol. Suas vestes se tornaram mais brancas, jamais vista por olho humano. E foi aí que Domingas percebeu que aquela senhora era a Virgem Maria e o menino era Jesus. Assim, terminou e termina a história que aqui vos conto. Bem mais tarde, Domingas recebeu o hábito dominicano e lá pelo ano de 1553, ela morreu com o odor de santidade.